Olá pra todo mundo que assiste esse vídeo Hoje eu trago esse Cia Essa coisa esplêndida Que É Sei lá O pokémon Gold só que Pra Famicom Coisa de doido né Mas A ideia parece ser boa né Se o jogo não fosse Escroto Bom Acho que ele já na escola desde alguns dias Porque Sei lá Esse daí É O Jogo Que muitas pessoas que tinham Um Nintendinho e queriam jogar Pokémon Podem jogar Então vamos começar essa bagaça Escrota aqui Eita poxa Professor Carvalho já começou aí Falando Tudo em chinês né Bonito O jogo tá em chinês Da hora Vou entender tudo Tô vendo Tô vendo a coisa que vai dar nesse negócio Ih Não sou daqui não Desculpa Sou estrangeiro Sou Sou estrangeiro Me deixa Me deixa em paz Sai de fora Eita poxa É A gente começa com esse lindo cenário verde Beleza Vamos falar Lá com Com Professor Carvalho Eee Professor Carvalho Traficante Pokémon Beleza Vou pegar um Pokémon Beleza Vou pegar um Pokémon aqui Pegar essa porcaria mesmo Sei lá Eita Eita Nem achei esse tipo Clicou já era né Você pegou Se não quisesse Se não quisesse Ferra Nem sei que Pokémon é esse Como é que dá pausa nisso Ah Ótimo É Acho que não adianta muito É É Só sei que esse Pokémon Tá no nível 10 Tem 32 DHP Deve ser algum Pokémon aí Ó O Pokémon Xing Ling do Capiroto Vamos andar aqui né Vamos ver essa placa aqui Quer dizer O que que eu vou ver Aqui tá o Uma espécie de Gary Eita Como assim E a música não muda Oh my god Já dá pra ver E aí Ah Espera um pouco Beleza Subi aqui Foi lá Por não falar minha intro direito Mas Fazer o que Porque quando é jogo Quando é jogo Quando é jogo bonito Gente a gente não consegue Falar direito né Pega esse item aqui O item Chacha 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 Sei lá como é que fala É Subi aqui Eu não encontro nenhum Pokémon não É Jogo bonito é jogo bom É jogo bom Dois profundos de carvalho WTF É É Se ferrar aí Ih agora vai vir o outro O que você quer Nossa ele vem dançando né Tipo o boneco fica no meio da fala Quero ver como que os cara lê esse negócio Tá bom cara Já conversei contigo Puxa com o Beleza Tanto faz Agora tem um Telefone Agora a gente vai se encontrar com um rival Se não me engano Se é que aqui é rival né Os negócio aqui é tudo Foi tudo feito na mão sabe Os cara É tipo Era um cara Um computador velho Da Xuxa E ele fez esse jogo Bonito Não é tão ruim assim Mas Vamos ver o que que rola Aí O nosso rival É o Gary aqui Quer dizer ele tem É como Ah eu escolhi o Cyndaquil Espera Como assim? Isso está psicologicamente errado no Pokémon Como assim? O rival geralmente escolhe o que tem vantagem contra o seu Pokémon inicial Então por que diablos ele escolheu o Pokémon de planta? Ah dane-se Por que ataque aqui? WTF? Mas O que que foi isso? Meu Chessence Ele me atravessou O que? Mas que diablos de jogo é esse? Eu nem vi o que aconteceu naquela luta Ótimo Ótimo Agora vamos conversar lá com Tem um gordão aqui E aí gordão como vai tu? Beleza? É, falou E olha só que estranho ó Ele corre pra baixo E corre pra cima Mas não corre pros lados Porque eu disse né? Esse jogo é lindo É lindo em todos os sentidos Tipo É Já encontrei um negócio bugadão ali Mas tudo bem Agora a gente vai subir ali né? Pra pegar Quer dizer A gente devia ter pegado aquele Pegou aquele item Pegado não né? Pegado Pegado sei lá Pegada Vou, vou Acho que tem Acho que o gordão daqui me deu alguma coisa Pelo que me lembre É, não me dá nada Maldito Você é um gordo caduco mesmo Falou Que que você quer? Beleza Não vai me deixar passar meu irmão? Tá bem doido? Não me deixa passar. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora, então. Vamos dar um jeito aqui nesse negócio. Véi, a gente só teve uma batalha em seis minutos de jogo. Que foi a batalha mais rápida de Pokémon da minha vida. Eu nem vi o que aconteceu ali. Não entendi diabos. Algum. Bom, vamos conversar com o professor Carvalho Chinês, né? Vamos ver se ele tem alguma coisa a nós dizer sobre ele. Nossa. Tá, e aí? Eu não ganho nada? Beleza, vamos ver. Esse menu aqui é muito estranho. Pelo menos isso tá bacana. Ele tem uma mochilinha aí da hora. Mas, beleza. Aqui a Pokédex. Que, que isso? Não vi ninguém aí. É, beleza, né? Tanto faz. Vamos sair do menu aqui. Não consigo entender diabos nenhum. Vamos ver o que tem aqui. Ahn. E o estranho que essas casas estão vazias, né? Será que passou o bebê satânico aqui e matou todo mundo? Sei lá. Vamos dar asculhada aqui nessa cidade deserta. É, porque eu acho que eu não vou encontrar nada. Tem esse gorbo tampando a caverna aí. O que você quer? É. Deve ser pra mim aí depois, né? Mas, tudo bem. Pelo menos ele corre. Já tá uma nota boa. Mas, ele corre só pra... Pra cima e pra baixo. Então, aí é ruim, né? E, não faz muito sentido o meu rival pegar o Pokémon que tem desvantagem. Vai ver que ele é burro, né? Mas... É. Vamos subir aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Vamos. Eu já fui aqui, mas aquele gorbo tava tampando. Vamos ver se agora ele não tampa mais. É, ele não tampa mais. É só pegar Pokédex, né? Como é que fui burro? Ih. Começou uma batalha aqui, né? Nossa, é muito rápido. Beleza, vamos ver aqui. Vamos ver se é outro golpe. Nossa. Acho que o primeiro é mais forte, hein? Vamos ver. Ah, também já dá conta. Beleza. Eu não sei o que diabos foi. Ô, louco. Todo mundo aqui usa Pokémon inseto. Beleza. Ah, é. Tava certo o primeiro. Tá, poxa. Jacopo na level 2. Nossa, cara. Você é o pior treinador que eu já vi na minha vida. Eu, hein. Esse monte de gear aqui, fake. O que é isso? Aqui não é você que para na frente dele. Os treinadores querem ir treinar com você. Beleza. Pronto. Foi pro limbo, seu Pokémon. Diga adeus a ele. Bom. Caramba. Todo mundo quer lutar comigo. Não é possível. Esses chineses são... São... São viciados em guerra mundial. Quer que todo mundo vá pra cima de mim. É, ó. Metu. Ó, ó. X1 com eles aqui, ó. Dão um hit kill. Da hora, né? Ã. Morte instantânea. Pra você. Tá ouvindo? Ã. Ã. E tem uma guarda que dá pra usar o cut. Se é que tem como fazer o Pokémon aprender o cut nesse jogo. Bom. Vamos ver aqui. Aê, meu. Todo mundo quer batalha comigo. O que é que é isso? Beleza. Mas, veja, aqui é o síndrome mais, mais, mais doidão do mundo. Que dá. Ele dá a morte instantânea em qualquer Pokémon, velho. Toma. Morra. Agora eu vou pegar esse item aqui que eu não faço a mínima ideia. Na verdade eu não faço a mínima ideia de que é cada um. Ah, você não quer batalhar comigo. Ah, não. Você quer batalhar comigo sim. Dá fuck. Beleza. Vai lá. Morte instantânea. Ah, siga aqui. O de morte instantânea. Beleza. É. Beleza. Vai vir outro caçador aí. Estranque. Tá dizendo que só dá pra usar cinco vezes. E eu já usei o quê? Mais de dez essa porcaria aqui. É. Porque jogo bom é jogo bonito. Caramba, todo mundo só usa meus Pokémon aqui. É. Normal, mas... Beleza. Vamos entrar nessa casa aqui. Essa é a gente que tem um ataque terrorista nesse mundo aqui. Não é possível. Não tem ninguém dentro disso daqui. Tudo bem, né? Melhor assim. Porque aí não tem nenhum guardinha que fica te pedindo água só pra passar. E guardinhas. Guardinha é folgado. Bom, vamos curar aqui o nosso Cyndaquil. Beleza. Caramba. Beleza. Nossa. Que Pokémon gigante do capeta. Meu Deus. Que diabos é isso? Essa Pokémon é muito gigante. Eu vou embora. Falou. Pra esse pessoal doido aqui. Agora vamos já pro ginásio, né? Sou doido mesmo. Ginásio. Acho que o primeiro ginásio é de pássaro, né? Vamos ver. É. Só que o cara tá usando o Rati... Guarda. Ahn. Rati Cade. Da fuck. Sério mesmo. É. Tá bom. Vai. Vamos mudar. Eita. Esse Cyndaquil é mais forte que o Rati Cade. Doideira, hein? Muito doido. Esse Cyndaquil aqui tem... Tem esse golpe da morte instantânea que eu nem entendo como é que ele faz isso. Ih. Outra batalha doida. É um B-Drill. Ah. Vamos usar a morte instantânea. Ih. Não foi tão instantânea assim, né? É. Mais um morreu. Mais um, caramba. Esse cara aqui é insistente, hein? Ah, toma. Morte instantânea. E morreu. Beleza. Agora sai da frente aí, careca. Quero enfrentar o... Esse... Gary, tá? Vamos enfrentar o líder aqui. Caramba, o líder... O líder tem o mesmo nível que os treinadores. Vamos ver. Vamos ver o segundo Pokémon dele. Vai, manda aí. Heartgate. Ah, ele tem o mesmo nível que os treinadores. Caramba, velho. Que jogo... Que jogo bonito. Se bem que... No Pokémon Gold o nível dele é por aí mesmo, mas... Sei lá, ele não usa... Ele não usa o Heartgate, né? Nem o Beader, eu acho. É, acho que ele usava um Speed aí doidão lá. Beleza. Se eu... É... Eu acho que eu vou deixar o link na... Na... Na descrição... Pra vocês baixarem esse lindo jogo aqui, né? Se eu conseguir achar o link de volta. Tá, poxa. Ah, olha. É... Como é que fala mesmo? Ah, esqueci. Beleza. Eu não vou aqui agora, não. Que... Que senão... O troço vai ficar mais concreto que sei lá o quê. Oh, meu Deus. Pra onde eu irei agora? Ah, vamos continuar. Nem vou nem curar. Eu esqueci. Acho que esse síndrome aqui já tá mais... Mais poderoso que sei lá o quê. Ah, tem um choque aqui na cidade. E aí? Falou... Esse maluco aqui. É tudo um clone do Gary. Que isso? Eu vou falar aqui. Beleza, e agora? Pra saber que eu vou comprar. Oh, my God. Teve um ataque Missy no aqui. O Missy no... O quê? Ahn... Tá, não vou comprar nada, não. Não, não, não. Me tira daqui, que socorro. Ah. Beleza. Eu, hein? Acho que já não posso esperar muita coisa desse jogo, não. Pegar alguma coisa aqui. É, acho que não peguei nada ali. Peguei esse item aqui. Tudo doido. Ahn. Acho que esse cara quer que eu faça mais alguma coisa ainda. Que eu não me lembro o que que é. Beleza. Vamos descer aqui. Por que tem umas casas que é vermelha e outras não? Não dá fuck. São as casas... São as casas do capeta, né? Acho que tem que conversar com esse cara aqui. Não? Ah, acertei! É esse cara que tinha que conversar? É... Sei lá o que ele queria dizer, né? Mas... Ele já foi embora, então... Continuar. A nossa... Jornada horrível nesse... Mundo do Famicom... Apodrecido. É... Podia ser melhor, mas, né? Vamos ver. Esse gordo vai batalhando comigo? Vai. É. Como sempre, né? E é um caçadorzinho. Que tem um vídeo. Ah, peta. Todo mundo aqui é viciado em inseto, hein? Ah, morra. Essa música é toda... Eu nunca ouvi essas músicas no Pokémon. Sério, acho que nenhuma música que tem aqui é do Pokémon. Não sei que seja alguma música que seja misturada, embaralhada ou ferrada, né? Mas vamos lá. Vamos atacar ele com o mesmo golpe. Vê, essa batalha aqui eu consigo vencer só com Pokémon. Como assim, velho? Não tem estratégia nesse jogo. Ele é todo bugadão. Os Pokémon são muito... Nada a ver, sei lá. Parece... Parece... Os malucos usando o Bidware aqui, né? Nossa, olha o pescador fazendo o muhawk aí. Eita. Tá, poxa. Esse daí tá forte. Sai fora. Ah, morra, diabo. Ah, essa batalha aqui tá doida. Ah, morra, diabo. Morreu. Beleza. Isso daí eu derrotei. Vamos pro próximo. Que ele vai fazer o muhawk também. Pescadores do muhawk. Beleza. Ah, poxa. Ah, tá no nível 5. Morreu. Vai lançar mais um no nível 5. Ah, esses treinadores aqui só usam o mesmo Pokémon. Eles são os melhores treinadores do mundo, hein? Eu, hein? Vão... Vão ganhar nada na vida. E eu acho que não tem como capturar Pokémon. Se não tem como encontrar ele no meio da mata, né? Vamos entrar contra esses pescadores aqui que por algum motivo eles não usam peixes temáticos. Peixes temáticos? Não, Pokémon temáticos. Peixes. Tipo, pescador no jogo mesmo ele usa. Eles usam Pokémon de água, né? Aqui não. Os caras tá usando Pokémon pássaro, gavião. Vamos usar Pokémon minhoca. E... Beleza. Tô morrendo aqui já. Ó, não. Vou morrer. Morra. Morra, diabo. Ah... Não, Hotgate. Morra. Nossa. O jogo da hora. Tem um... Poker Center aqui no meio do nada. Quer dizer, no meio do nada não, né? Como vai ser uma caverna. Então, acho que era bem comum ele tá aqui. É. Agora a gente vai colocar essa Poké-Bola do tamanho do capeta aí, né? Que parece mais que guarda um... Dragonite mutado. Aí dentro. E o jogo tá travando. Ô. Coisa da hora. Mas eu vou parar por aqui. Porque esse jogo é bem... Doido, sabe, né? Bom... Então... É isso aí. Esse vídeo ficou meio... Meio... Ficou meio escroto. Por causa... Desse jogo estranho. E é... De fazer o quê? De fazer o quê? Então... Espero que vocês tenham gostado. Mesmo tendo ficado... Sem graça. Mas... Mas se vocês gostaram, tudo bem. Se vocês gostaram... Dê o like. Tô ficando até confuso com esse jogo aqui. Para. Para com essa música. Sai. 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 Beleza. É... Então... É isso aí. Falou. E fui. E se vocês querem ver mais vídeos... De jogos... Estranhos. Ou... Ou qualquer outro vídeo, assim. De gameplay. Ou vídeos como... E assim... Meu Deus. Esse jogo tá me deixando doido. Tá bom. Tchau. Não vou falar mais nada também. Cansei. Falou. Tchau. Tchau.